Oi gente, tudo bom? Hoje eu falo aqui de Portugal, estou arrumando as malas, as malas, não sei, as caixas, eu vou mostrar pra vocês Passamos aqui um pouco mais de um mês, né, pra quem tá acompanhando aí o canal Pedro veio pra cá, passou um tempo aqui, mas precisou voltar no Brasil por conta de uma documentação Mas já está de volta, esse final de semana ele vai voltar para a Alemanha, né E eu passei um mês na Suécia, da Suécia eu vim aqui pra Portugal, passei um pouco mais de um mês aguardando essa definição de quando ir pra Alemanha E é chegado o momento e eu vou compartilhar, né, esse processo com vocês Eu vim do Brasil com duas malas de 23kg, né, eu paguei uma mala extra, a mala de cabine e a mochila, tá Pedro deixou a mala dele de 23kg aqui pra eu levar E então eu tenho três malas de 23kg pra despachar Como eu não posso, eu só posso despachar uma E o valor de uma mala extra pela companhia aérea que eu vou custa em média 65€ Se deixar pra comprar no guichê 80€, eu procurei uma opção mais barata de fazer isso Então eu procurei orçamentos com algumas transportadoras Acabei encontrando uma que ela faz esse transporte por volume e não por peso Então eles me deram as medidas, né, eu posso até mostrar depois pra vocês a cartilhazinha deles Eu vou até colocar aqui, ó, até pra vocês saberem os valores Isso depende do país e do volume da caixa Bom, em verdade seja dita, né, aqui temos uma mala que eu já abri Ela estava feita, essa mala estava pesando 20kg E aquela outra ali, ó, pesando 20, 23kg aproximadamente Mostrar aqui a bagunça pra vocês Não se assustem, mas o estado é esse Tem roupa, tênis que ainda não foi pra mala Eu trouxe um aspirador de pó emprestado aqui do amigo pra aspirar os sacos Se você ainda não viu, tem um vídeo que Pedro mostra como foi que a gente fez, ó Pra diminuir o volume desses sacos, tá? Vou deixar o link aqui nos cards e também o link na descrição E é bem facinho, você só coloca a boca do aspirador no lugarzinho do saco e puxa Vou colocar ele diretamente na válvula aqui E toca uma musiquinha de fundo aí por causa do barulho Porque agora é assim E aí a situação é essa E vamos colocar nessa caixa aqui Oiê, gente Essa é a nossa primeira, o nosso primeiro voo É, eu, o colega Pedro, que é da mesma turma aqui em Rio É Emanuele Nós estamos indo agora pra São Paulo Chegaremos lá por volta das seis e meia E estamos indo pra Alemanha às onze, às vinte e treze e cinquenta da noite Com um voo de aproximadamente duração de doze horas Então a gente agora vai fazer uns vídeos pra mostrar pra vocês Como vai ser esse percurso em São Paulo Então acompanha a gente aí Bom, chegamos aqui em São Paulo Estamos no aeroporto de Guadalho de Ulhos E agora nós vamos despachar as nossas malas Pois é, a fileta gigantesca A gente tem que despachar as nossas malas Esses voos que são assim, partidos Terminando no cansaço extra Mas faz parte, é parte do roteiro E aí vamos embora Vocês vão seguindo com a gente Até o final da viagem Até chegar em dois anos Como a gente tá vindo por uma empresa Que fez o recrutamento de enfermeiros Aqui no Brasil A gente tá tendo uma programação Depois que a gente despacharmos Que nós despacharmos as malas A gente vai pra programação A gente vai ver se vai fazer algum Filmar pra vocês Mostrar aí no canal do dia a dia digital Oi gente Hoje já é dia 1º de agosto Segunda-feira Como vocês puderam ver agora nas imagens Pedro já tá com o pessoal lá Em direção a Frankfurt Ele foi de Recife pra São Paulo De São Paulo está indo pra Frankfurt E o meu voo sai Amanhã, terça-feira, dia 2 Bem cedinho Então hoje Eu vim aqui Entregar a caixa Que eu comentei com vocês Vou mostrar pra vocês como foi que ficou Eu acho que não bateu os 40 quilos Não sei se eu cheguei a comentar Acho que sim Mas eu pude enviar até 40 quilos E aí depois eu falo mais sobre As opções pra vocês Tá? De envio E o preço foi 48 euros Pra mandar essa caixa aqui Eu tô aqui num ponto de entrega Desse material Porque eu precisava da carona do Lucas O nosso amigo Pra me ajudar a trazer essa caixa aqui Que eu não ia ter condições de trazer sozinha Então o Lucas veio antes do trabalho E o horário de trabalho dele É... O mesmo horário que abre aqui Então eu tive que vir mais cedo com ele Tô aqui do lado de fora Esperando alguém abrir a loja Aqui na verdade é uma loja Mas também é um ponto de entrega Desse material, né? Pra ser despachado pela transportadora A moça me informou Que você trazendo até meio dia A encomenda sai no mesmo dia E leva aproximadamente De 2 a 3 dias pra chegar Vamos ver, né? Se é verdade Aqui está a caixa É um volume de até 40 quilos Por 48 euros Ali em cima Eu coloquei nos 3 lados O endereço Tanto o endereço daqui de Portugal Como o endereço lá da Alemanha Eu vou mostrar pra vocês Por motivos óbvios Mas a gente embalou a caixa Com plástico filme E fechou com essa fita adesiva Pra ela ficar mais reforçada O tamanho da caixa Ela é 61 por 46 por 47,5 Eles estão assim Eles não exigem muito Com o peso Pelo que eu entendi Essa transportadora Mas eles exigem Com o tamanho do volume E a iluminação é pouca Mas nós estamos aqui Na Alta Stad O centro aqui De Frankfurt E eu queria mostrar um pouco Pra vocês Da arquitetura Bom gente é isso O quartinho vazio Achei que tá dando um pouquinho de eco Mas é isso Só deixei aqui Algumas pequenas coisas Que vão ficar aqui Esses dias Mas eu volto pra cá Como vocês sabem Eu estudo aqui em Portugal Então eu fico Ficarei né Alemanha, Portugal Alemanha, Portugal E as malas já estão prontas A mala já está lá fora Eita Deixa eu mostrar aqui pra vocês Isso a Globo não mostra né Olha o que aconteceu com a mala Deixa eu ver se eu acendo essa luz Pra melhorar Olha o que aconteceu com a mala Gente essa mala quebrou Na vinda pra cá Né Essa é a pequena E essa é a média A mala média quebrou Na vinda pra cá E aí eu precisei improvisar Classificar ela Pra poder viajar E aí ao chegar em Munique Eu vou pegar o trem Pra Engostate Como eu vou fazer isso Sozinha Carregando Três malas Não sei Porque antes O combinado era Que Pedro iria me buscar Mas houve aí um contratempo E ele não vai poder me buscar Então eu vou ter que arrastar Essas malas sozinha Bom gente São Que horas? 1h28 1h28 Estou aqui com o Lucas Esse anjo Esse anjo Que está indo me deixar no aeroporto Uma hora dessa Depois do trabalho Coitado Mas é isso Eu vou chegar um pouquinho antes Do horário do embarque Já pra adiantar Despaixar as malas E aí eu vou falando com vocês Cheguei aqui No aeroporto É 1h48 Eu acho 1h43 E eu perguntei aqui Todos os bichês estão fechados E eu perguntei que horas abre A moça da limpeza me informou Que acha que é a partir das duas Duas e meia E aí O embarque começa às cinco e meia Eu vim mais cedo Porque era o horário Que o Lucas poderia Fazer a gentileza De vir me trazer E eu vou ficar por aqui Esperando Enquanto eu espero aqui Eles acenderam as luzes Então acho que fica melhor Pra conversar com vocês E Uma coisa bem importante Eu acho bem importante Porque o DDD também É utilidade pública Não é mesmo? Não sei se vocês sabiam Eu fiz até uma enquete Lá no Instagram Inclusive se você não nos segue ainda Arroba Dia Dia DGT E nos acompanhe lá Que a gente está sempre postando E alimentando As redes sociais diariamente Tá? Bom Eu até fiz a enquete lá Queria saber Se vocês já tinham conhecimento Se o voo estiver lotado Muitas vezes a própria companhia aérea Te oferece Pra você despachar A bagagem de mão Gratuitamente Tá? Vale a pena perguntar também Caso você não saiba Eles não te ofereçam isso No caso de hoje Eu recebi um e-mail Da própria companhia aérea Perguntando Mas muitas vezes Eles informam no guichê mesmo Ou você pode chegar e perguntar Bom gente Acabei de chegar aqui em Munique Tô aqui na esteira Esperando pra sair as malas Tô com essa malinha aqui A mochila E esperando A mala de 23kg E a mala de mão Que eu despachei Como é que eu vou fazer Pra levar essas três no trem Não sei Mas Tô aqui aguardando Tá um pouquinho atrasado A entrega das bagagens Mas é isso Eu vou compartilhando com vocês Então já tô no primeiro metrô Então já tô no primeiro metrô Indo indo em direção A estação central aqui de Munique Pra pegar o trem Pra engostar Eu vou colocar o roteirozinho aqui Pra vocês acompanharem E é super fácil de comprar Tá vendo essas maquininhas? Agora no verão A Alemanha tá com esse ticket De nove euros Que dura o mês inteiro Eu acho que só não pode usar No trem bala Mas ônibus, metrô, trem Enfim Você pode usar E dá pra comprar Pelo aplicativo Pessoal, tô aqui no trem agora Indo pra Engostate Acabei de encontrar Aqui a estação As mãos calejadas De carregar as malas Mas é isso E aí eu vou mostrar um pouquinho Aqui da paisagem pra vocês Essa viagem dura Cerca de 50, 52 minutos Oi pessoal, tudo bem? Tô levemente descabelada Mas consegui chegar aqui Na estação de Engostate E eu vou mostrar pra vocês Onde Meu Deus do céu Bom, cheguei aqui Na estação de Engostate E eu vou mostrar pra vocês Onde eu deixei a minha bagagem Aqui tem uns lockers, certo? O valor desse maior aqui É de 4 euros E ele só aceita moeda Então eu tive que trocar o dinheiro Pra poder colocar aqui, ó E esse valor Esse daqui É de 4 euros Tá? Aí fica uma chave aqui Que nem... Eu vou virar aqui pra mostrar pra vocês Ó, esse daqui tá vazio Eu peguei esse de baixo Na verdade eu tive que pegar dois Pela quantidade de mala É... Diz ali no... Nas informações Que isso fica até 24 horas Mas eu precisei retirar Uma coisa de uma das malas E quando eu abri ele já não fechou mais Tava cobrando mais 4 euros Então eu resolvi não pagar Porque o Pedro já tá vindo me buscar Bom, e aqui Ó, fica os 4 euros aqui Ele fica avisando, né? Que tá fry Tá vazio E você coloca a moeda aqui Ele aceita moeda de 50 De 1 e de 2 euros Você coloca a moeda aqui Ele já vai contabilizar aqui E destranca Pra você passar a chave E levar a chave com você Tá? Esse é o maior Aqui embaixo Pra vocês terem uma ideia de tamanho Eu coloquei a mala grande E a mala pequena, né? Aqui Tá? E do outro lado Aqui por trás Tem o que é menor Que custa 3 euros Deixa eu mostrar aqui pra vocês Deixa eu virar Aqui também Em todo canto Tem um lugarzinho Onde você pode comprar o bilhete Ó, ali dentro também Mas eu comprei pelo celular Aqui tem algumas condições Tudo tem escrito em inglês E em alemão Então facilita muito a vida da pessoa E Aqui, ó Tem uns lockerzinhos Menores E aí Esses lockerzinhos menores Eles custam 3 euros Bom, gente Eu parei aqui pra comer A fome foi mais rápida Então Já vou mostrar pra vocês O mesmo obrigo Comprei Esse refrigerante Em um pedaço de pizza E deu 4,90 Aqui na estação Mesmo vende Tem uma padaria ali Tem essa lanchonete aqui E você consegue se virar Eu tô desde ontem 5 meses Já são São 2,55 E eu ainda não comi nada Então Eu vou mostrar aqui pra vocês É Eu pedi uma pizza Que eu vi que tinha Tipo uns calabresa em cima Mas tem um gosto Muito forte de curry E eu nunca tinha comido curry Com calabresa Então pra mim É meio estranho Ó, pessoal Já tava esquecendo de filmar Pra vocês terem noção Do tamanho Que eu sei que vocês gostam Essa pizza custou 3,50 Tá? E aqui o refrigerante Bom, pessoal E esse foi o vídeo de hoje Nós esperamos Que vocês tenham gostado Não esqueçam De se inscrever no canal Caso vocês ainda Não sejam inscritos Deixa aqui seu curtir Seu comentário Compartilha esse vídeo Com seus amigos E familiares Nós estamos Num apartamento provisório Então se você se interessa Por esse tipo de vídeo Né? Esse tipo de conteúdo Deixa aqui nos comentários Pra gente saber Se vocês querem um tour Pelo novo apartamento Tá? Um grande beijo E até a próxima Tchau 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 Tchau